Minutos horário de Brasília e o dia de reis é comemorado no dia 6 de janeiro, portanto segunda-feira passada. É o dia que marca a visita dos três reis magos ao menino Jesus. E o que isso aí tem a ver com o esporte, Cris? A gente sabe que tem a ver que é o dia que inspira a corrida de reis que acontece todo ano em Cuiabá. Só que a corrida não foi no dia 6, foi agora em pouco. E eu já vou chamar o nosso comentarista de atletismo, Lauter Nogueira, pra dar aquela força e ajudar a gente a contar como é que foi a prova. Tudo bom, Lauter? Tudo bem, Lauter. Tudo joia. A corrida foi como de hábito quente, mas super bem disputada. Como sempre, né? Em Cuiabá não poderia deixar de ter aquele calorzinho típico, né? Os atletas já estão acostumados, inclusive, a isso. Começo de ano, corrida de reis, sempre aconteceu a trigésima edição dela, seguida. Então é uma das mais tradicionais do Brasil, né? Vamos ver como é que foi, então? Vamos lá, então. Pode soltar. Você tá vendo aí, essa que é a ponte Sérgio Mota, em Várzea Grande, né? Várzea Grande, que é a cidade vizinha a Cuiabá. Lauter, você me corrija qualquer coisa que eu esteja falando, né? Porque Cuiabá e Várzea Grande são cidades interligadas. E agora a gente tá vendo aí o trecho, a multidão, 10 mil corredores participando dessa, que é a 30ª edição da Corrida de Reis, que é a principal corrida de rua da região centro-oeste. E abre o calendário brasileiro de corridas de rua, lembrando que a São Silvestre fechou no dia 31 de dezembro, né? É uma prova dura. A gente tá vendo aí o percurso alargado, é perto da ponte que eu falei pra vocês, que faz a unificação entre as duas cidades. Aí passa pelas avenidas Beira Rio e Fernando Corrida Costa. Eles voltam por essas mesmas avenidas até chegar o ponto de chegada. E é um percurso bastante variado, bastante técnico, muitas subidas e descidas. Aí a largada... Isso é o começo da largada masculina, né, Lauro? Exatamente. É a elite masculina e todos os amadores estão participando dessa largada, né? 10 mil participantes. A elite masculina, que tem atletas da África, né? Kenny, Chop e Tanzânia. Alguns atletas brasileiros de elite também nessa prova. E essa grande massa de corredores que aderiu à prova, né? São 10 mil participantes. Era impensável, por exemplo, num país, numa cidade fora daquele Circuito Rio de São Paulo, ter uma prova com 10 mil participantes hoje é fácil. É uma prova de 10 quilômetros, Lato. A gente percebe aí que tem três corredores na frente. Essa prova de 10 quilômetros, ela tem aqueles chamados coelhos que disparam na frente? Não, não tem. As provas maiores, meia maratona e maratona, são contratados pelos organizadores da prova, os coelhos, para que eles possam puxar o rígido para uma tentativa de quebra de recorde. Olha, a gente está vendo temperatura 25 graus, parece que hoje Cuiabá deu uma aliviada. Só parece, porque ali embaixo, na outra linha, seria 86% de umidade relativa ao do ar. Isso torna quase que insuportável o calor. Ou seja, não adianta nada estar a 25 graus, porque o problema é a umidade. É a umidade relativa ao ar alta. E nós temos brigando por essa prova aí um brasileiro também, né, Láutia? O José Márcio Leão. Temos. O José Márcio é um atleta que não tinha se firmado, não se firmou ainda como um atleta que chega entre os três primeiros nas grandes provas. Olha só, para falar em grandes provas, a largada feminina trazendo grandes atletas da África, né? Quênia, Etiópia, principalmente Tanzânia. Duas atletas muito fortes da Tanzânia estão nessa prova. A região do oeste da África é uma região muito forte para os corredores, né, masculino ou feminino. O que que tem ali? Além dos fatores genéticos, existe um fator interessante. Na década de 60, vários atletas africanos ganharam medalhas em Olimpíadas e acabaram enriquecendo. Isso tornou, talvez, o principal motivo dos atletas correrem nesses países para tentar uma ascensão social e econômica. E nós temos atletas da Etiópia, da Tanzânia e principalmente do Quênia, né? A Nancy Kipron, que é bicampeã, 2012 e 2013, é a maior expoente aí, né? E recém venceu a corrida São Silvestre, né, no dia 31, como você bem falou. A gente está vendo ela, inclusive, ela papar títulos aí dos últimos anos. Pois é, bicampeã e com tudo para ser. Ela acabou se tornando tricampeã nessa prova, mostrando uma exuberância física sensacional, deixando suas compatriotas para trás e vencendo com sobra a prova. E é interessante notar que a Nancy Kipron vence pela terceira vez, já conhece bem o percurso, fazendo bastante força agora sozinha, porque ela viu que o tempo era muito interessante. 33 minutos, na casa dos 33 minutos, ela quebra a melhor marca da prova, então ela, assim, assume como recordista da prova. Agora, uma tranquilidade, né, Walter, a gente vê que parece que ela não faz esforço nenhum a prova inteira, é impressionante. Muito tranquila a prova para ela, realmente. Não teve adversários nem entre suas compatriotas. A velocidade dela, qual que é, Walter? 3 minutos e 17, 3 minutos e 18 por quilômetro. Veja aí, Jacqueline Sakilu, atrás da Tanzânia, também de altíssimo nível, ficou muito para trás em relação aqui para o... E logo ali atrás, a terceira colocada. A Sueli Aparecida. Não, não, é a Sara Ramadana, a terceira colocada, também da Tanzânia. Aí é que nós vamos ver a primeira brasileira e que está se tornando, assim, costumeiro ver essa menina que vai chegar daqui a pouco com a camisa do Cruzeiro, como a melhor brasileira. Sim, a Sueli Aparecida com a 79. A brasileira mais bem colocada na prova, né? Mais bem colocada na prova, como tem acontecido nas principais provas no Brasil em 2013, era ela. Vamos voltar agora para a prova masculina aqui. Olha aí, a multidão lá em Cuiabá, correndo, os 10 quilômetros, é importante também que as pessoas se hidratem bastante. Uma prova dessa, um calor que faz em Cuiabá. Essa umidade toda. Pelo menos três postos de hidratação devem ter nessa prova, no mínimo. E todos os postos devem ser respeitados pelos atletas, os amadores, quanto esses aí, os atletas de elite. Agora, é legal que para os amadores esse tipo de prova a 10 quilômetros, iniciantes podem fazer. É um bom teste evolutivo para quem está começando na corrida também, né? Sim, tem sido uma grande porta de entrada para os atletas amadores a prova de 10 quilômetros. A gente tem aí destacado nesse pilotão da frente o José Márcio Leão com a camisa do número 57, com a 4 tem o Mark Corir e o Edwin Kipsang está com a número 2, campeão do ano passado. E logo na sequência a gente tem o Pablo da Costa, o número 6, Lauter. Pois é, então podemos ver aí o campeão, o vice-campeão da São Silvestre, atletas que também fizeram excelentes provas aí na corrida de reis, são atletas muito fortes, credenciadíssimos para vencer a prova. A gente está tendo uma ideia desse pessoal correndo, eles estão há quanto por hora aí? Para quem está em casa, Lauter, entender. Nesse momento que os dois quebraram o ritmo de prova e estão correndo sozinhos, já sem a presença de brasileiros, há 21 quilômetros por hora. E isso é uma velocidade absurda. Isso é uma velocidade absurda. É absurda. Não tente repetir isso, por exemplo, numa esteira na academia, com certeza você não vai aguentar 10 segundos, provavelmente vai cair. Só para a gente ter uma ideia, eu para correr eu corro mais ou menos em 8 quilômetros e para mim já é meu máximo. A 20 a gente não consegue nem mensurar. Pois é. A gente tem aí na frente o Edwin Kipsang liderando e logo na sequência o Mark Corir, os dois quenianos, e aconteceu algo no ano passado que nos chamou a atenção, então nós separamos um trechinho aí, olha aí. Esse é o Edwin Kipsang correndo com a camisa número 8 e esse espectador aí infelizmente tomou essa atitude que a gente... Foi interceptado, lembrando inclusive o que aconteceu em 2004, nos Jogos de 2004 com o Vanderlei Correiro de Lima. E aí ele passou pelo mesmo trecho, deu uma olhadinha ali para o lado e vai soberano para a chegada, Edwin Kipsang, 25 anos apenas. 25 anos e chegou com uma velocidade de mais ou menos 21 quilômetros por hora. É, talvez até um pouquinho mais, velocidade média de 20.5, nesse momento está mais rápido, quer dizer, 22 quilômetros por hora, de forma tranquila e coordenada. Portanto, Edwin Kipsang campeão em 2013, bicampeão da São Silvestre, bicampeão da Corrida de Reis, também está papando tudo aí, né? E aí chegou o Marco Corino em segundo, assim como no ano passado também, repetindo a dobradinha do Quênia. Marco Corino também, 25 anos, bela safra do Quênia, fez pela primeira vez uma maratona esse ano e ficou em segundo lugar na Coreia. Marco Corino que ficou em 2012 e ganhou a Corrida de Reis também. Foi segundo. Número 57, o brasileiro mais bem colocado na prova de hoje, o José Márcio Leão, chegando em terceiro lugar logo depois da dupla dos quênianos. Vamos aproveitar, já que o brasileiro chegou em terceiro, vamos ouvir o que o José Márcio Leão tem a dizer dessa corrida. Olá, muito bom dia. Nós estamos aqui na chegada da Corrida de Reis em Cuiabá. Não deu para um brasileiro vencer, mas ainda assim temos o José Márcio Leão em terceiro lugar, garantiu o pódio e foi realmente um leão, né? Porque você está voltando de contusão, primeira prova em Cuiabá e faturou o terceiro lugar. Parabéns. Obrigado, bom dia a todos aqui no Cuiabá. Foi uma colocação tranquila. Eu queria chegar na frente, mas aí não deu para superar os africanos. Eles são muito bons, mas eu estou feliz aí por essa terceira colocação e estou feliz. E se Deus quiser, o ano que vem aí, eu quero vir aqui para ganhar, conseguir o trito aí para o Brasil e também para o Cruzeiro. Muito obrigado. Tá, e o Zé que foi uma surpresa, uma boa surpresa para a gente. Ótima surpresa. Ele que vinha sempre chegando entre os primeiros até a metade da prova, dessa vez ele foi até a linha de chegada, foi o nosso melhor brasileiro. José Márcio Leão. Lá, o Tonogueira, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer estar aqui. Obrigada, um beijo. Um grande beijo. Obrigadão, viu? Tudo de bom. E está chegando a hora de saber.